E pra você que é tão fã de Power Couple quanto eu estava ansioso para a terceira temporada, hoje nós estamos aqui na sede, na casa, aonde vai rolar a terceira temporada do Power Couple. Vamos conversar com o Gugu, vamos conversar com o diretor Carelli, vamos saber todas as novidades que a terceira temporada do Power Couple tem pra gente. Vamos lá? Entramos no quarto super, hiper, ultra power, gente. Dá uma olhada nesse quarto. Esse sim é o maior quarto dessa temporada. Olha só essa cama, primeiro você repare na riqueza desse edredom, gente. Ele é maravilhoso. E aqui um hallzinho e mais um, o que está mais lindo de tudo é esse banheiro. Com essa banheira, que todo mundo tem uma em casa, não é? Olha aqui, dá uma olhadinha. Esse é o super, ultra, hiper quarto Power Couple. Agora a gente está no quarto Índia. Olha como ele é todo temático. A gente vai conhecer agora a sala, a cozinha e o que mais tiver. Vamos lá. Aqui é a cozinha. Uma cozinha maravilhosa, já toda montada, com todos os pratos, xícaras, palheres, já tudo montado. E quando a coisa apertar, quando não tiver fácil pra ninguém, o casal vem para o quarto perrengue. Como é que é apresentar pela primeira vez na carreira um reality? Pois é, ainda não comecei, vou começar. Mas esse começo está sendo muito interessante. Eu estou descobrindo um interesse que eu não tinha em reality show. Isso que é interessante. Então eu estou muito feliz de agora estar realmente submerso nesse mundo do reality show. E eu acho que esse é diferente de todos, porque as relações de casais, elas são muito interessantes. E os casais escolhidos pela produção são realmente surpreendentes. Nós estamos aqui do lado do nosso super diretor, Carelli. Você não cansa, não? Acabou o dancing, você já está aqui de novo? Canso, canso, mas a gente tem que trabalhar. E eu acho que o grande segredo é a equipe, né? Eu sempre, em todos os projetos, tenho equipes incríveis. Tem sempre alguém, um diretor também, com um braço forte, cuidando do formato. No caso aqui é o Fernando Wildeis, que é excelente, que fez a fazenda com a gente também. Então, é isso. É supervisionar tudo, estar a par de tudo, participar de tudo e confiar na equipe também e delegar bastante. A maior novidade é o Gugu, eu acho. Eu acho que vai dar uma cara incrível para o programa, porque é um programa que tem muito a ver com competição. Tem muita prova, né? Tem muita prova, apostas e tal. Coisas que ele, de certa forma, está no DNA dele de apresentador, né? O famoso valendo, por exemplo, é uma coisa que a gente vai ter muito no programa e tal. E eu acho que ele tem uma sensibilidade também para arrancar, quando ele faz perguntas e tal, para arrancar a emoção, arrancar a resposta certa também. Então, a gente vai usar muito isso, vai aproveitar muito essa capacidade que ele tem desse contato com o personagem que ele está entrevistando, com quem ele está falando, que no caso são os participantes. O importante é movimentar mais, não ficar parado, sabe? Um canto só. Movimentar, chegar perto dos participantes, conversar, mostrar. Eles têm sido sensíveis a isso. E têm concordado de eu poder ter um movimento maior. Eu acho que, dia a dia, vai levar ali a própria cabine. Outra grande novidade também é que o público agora vai poder votar, né? Porque o programa, os outros Power Couples, eles foram gravados com muita antecedência, então o público só votava na final. Dessa vez, o público vai votar toda semana. E isso é uma diferença muito grande também. É a primeira vez que isso vai acontecer nesse formato no mundo. E nessa riqueza desse quarto, eu fecho essa matéria, ansiosos para a estreia de Power Couple. Eu espero você lá.